Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um tutorial de maquiagem no estilo make festas de fim de ano e atendendo ao pedido da grande maioria que queria que eu trouxesse uma maquiagem clássica fácil ao mesmo tempo, eu utilizando um batom vermelho Com relação ao make fácil e simples, pra mim não é problema a questão é que ela ficasse glamourosa, make festa e com batom vermelho Então eu trouxe essa sugestão que na minha opinião é muito simples de fazer fica glamourosa, sofisticada pra festa de fim de ano, natal, ano novo Não tá uma maquiagem muito pesada, não tá desconfortável Essa época do ano é verão, fervoroso, muito quente A minha maquiagem faz fim de ano não é praticamente nada, gente É basiquinha ou cara limpa mesmo dentro de casa até porque eu fui cozinhando, preparando jantar, fico em casa mesmo Mas quem vai participar de festas, reuniões, quer uma maquiagem um pouco mais sofisticada mas sem pesar, sem passar sufoco e desespero nesse calor eu acho que vai gostar dessa sugestão Não se esqueça já de deixar seu like aqui se você gosta de tutorial de maquiagem E bora lá conferir esse vídeo que eu estou ansiosa pra saber o que vocês acharam da preparação Aquele antes bacana pra vocês conferirem a transformação E eu vou começar pela preparação da pele Vou aplicar o hidratante da Nivea, a versão soft É um ótimo hidratante pra aplicar em conjunto com a maquiagem E eu vou espalhando bem, massageando a pele até que absorva completo Em seguida vou aplicar o BB Blur da Tracta, que é um prime com cor É ótima opção se você quer dar aquelas minimizadas nos poros Pode aplicar o prime da sua preferência Se você tiver, só pra dar uma minimizada a mais nos poros daquela veludada Em seguida apliquei a base da Make Me, a versão Air Bowie É uma base líquida, na minha opinião dá uma cobertura média suficiente Sem pesar muito na pele Espalhei com a esponjinha já pra dar mais leveza e naturalidade Sem tirar a cobertura Agora eu vou fazer uma misturinha aplicando algumas gotinhas do Magic Fix Diluidor da Ruby Rose No corretivo em creme também de alta cobertura da Ruby Rose Espalhei em todas as áreas que eu queria cobrir e iluminar E depois fui espalhando, dando uma uniformizada com a esponjinha Esse corretivo é bem potente, ele cobre bastante Inclusive apliquei na pálpebra móvel já pra agir como prime na hora de aplicar iSong Com o pó solto da Playboy eu vou selar esse corretivo Dar uma concentrada pra fazer aquela técnica de baking, iluminar E depois a gente vai esfumar tudo Contorno, utilizei o pó da Mahave, vocês já sabem né, meu queridinho Apliquei todas as áreas que eu costumo contornar Repositando de leve e esfumando bastante Pra não deixar tão carregado Apesar de que hoje eu pesei mesmo na mão Intencional Dei uma esfumadinha naquele pó que a gente deixou na área do corretivo E voltei com o pózinho já na esponjinha Depositando abaixo do contorno Bem no maxilar Vai dar uma selada nesse corretivo e iluminar ao mesmo tempo Por enquanto eu vou finalizar a pele aplicando um blush com fundo mais laranjinha Da paletinha de blush e iluminador da Ruby Rose Continuando na marca eu vou utilizar a paletinha Sweet Eyes Também da Ruby Rose e dessa paleta eu vou utilizar um tom de marrom mais frio, mais aberto Vou marcar o côncavo, esfumando com o pincelzinho de esfumar o topo arredondadinho E vai ser apenas essa sombra que a gente vai utilizar por enquanto Então vocês estão vendo que eu estou pegando da parte externa até a parte interna do olho Sempre esfumando, fazendo movimento de circulagem, vai e vem Para criar um sombreado bem bonito A gente já vai partir para o delineado Vou aplicar o delineador da Miss Lari O delineador que eu mostrei para vocês esses dias Puxei um gatinho bem fininho e com uma certa dificuldade Porque, confesso, senti cócegas com esse aplicador E daí que é aquela dificuldade que vocês já sabem, né gente Vou puxando fininho, vou dando uma leve engrossadinha Não fica igualzinho os dois, mas a gente dá um jeitinho, né E hoje foi a oportunidade para testar pela primeira vez a cola para glitter também da Miss Lari Tem um aplicador de tipo de pincelzinho de esmalte E eu achei que facilitou bastante Apliquei bem no centro da pálpebra móvel Você pode aplicar qualquer tipo de cola, tá gente? Até a Prime, que vai colar o que a gente vai aplicar agora em seguida Que é a sombra em glitter da Playboy na cor 1 É uma sombra, é um brilho lindo Que mescla dourado com pérola Achei que ficou show, combinou bastante com esse glen que a gente quer dar Com a palhetinha Sweet, peguei um tom de pérola bem iluminado, cintilante E apliquei no canto interno do olho para criar um ponto de luz Daquela iluminada Peguei algumas camadas da máscara Tropic, versão verdinha da Ruby Rose Para dar uma já destacada nos cílios Voltei com um tom de sombra marrom E dei uma leve esfumada rente raiz dos cílios inferiores Para dar um leve sombreado e não ficar tão cru Agora cílios postiços ao natural 03 da Kiss New York Com a cola para cílios cor preta da Macrylan Essa maquiagem hoje pediu cílios postiços E voltei com a máscara rente raiz dos cílios inferiores Esfumei todo aquele pó que eu deixei concentrado Voltei com mais um pouquinho de pó contorno da Mahave Para dar uma uniformizada na pele E iluminador com fundo douradinho da palhetinha de blush E iluminador da Ruby Rose que a gente usou no início Esse iluminador fica lindo, tem um tom meio douradinho, fica bem bacana Batom escolhi o Mulher da Mariana Saad Que é um vermelho super intenso, fundo cereja Super pigmentado Tá finalizada a maquiagem de hoje Festas de fim de ano, super glamorosa, sofisticada e fácil de fazer Então foi isso meninas, espero muito que vocês tenham gostado Se eu não encontrá-las novamente Feliz Natal pra todas, que Deus abençoe Que o amor de Cristo esteja com vocês Um beijo, fiquem com Deus e obrigado pelo carinho Tchau, tchau